O Piauí será dentro como critério de outros tribunais. Iremos realizar durante toda a semana, através da nossa assessoria técnica, levantamento nos gabinetes dos senhores magistrados. Iremos cobrar do Corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí, com relação aos procedimentos que são realizados pelos magistrados de primeiro grau. E no final da semana será levado ao Corregedor um relatório da assessoria técnica da Corregedoria Nacional de Justiça. Iremos analisar na próxima semana, encaminhar um relatório prévio ao presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, que serão submetidos aos senhores desembargadores. E na próxima sessão, com 15 dias, iremos aprovar algumas recomendações e alguns pedidos de providência, no sentido de fazer com que o Tribunal de Justiça, se algumas áreas, estiver bom, que fique ótimo. Se estiver ótimo, que fique em excelência. E aqueles que estiver devendo à sociedade, que pode se ajustar para o melhor atendimento ao jurisdicionado do Estado do Piauí.